Oi pessoal, tô aqui no shopping de Arajá. Olha cada armação linda. Ó, vou fazer um short bem curtinho aqui pra vocês, ó. Acabei de ganhar um celular novo da minha filha do Dia das Mães. Mas eu ainda tô com o veinho aqui, ó. Ganhei dois inscritos bacana pra caramba aqui nas Casas Bahia. E tô aproveitando pra fazer um short pra vocês aqui dentro do shopping. Lindas essas armações, ó, de gatinho. Que espetáculo! Todos os raibãs que eu tenho vêm aí da Fernanda. Aqui é um setor só de raibã. Olha que coisa linda! Pra esse também, pessoal, vou ficando por aqui. Tchau, um beijo, até a próxima. Tchau! Amei o que é que eu saio no quintal, mas não posso sair. Se eu saio no quintal, ela quer me abraçar. E ela me machuca, ó como ela tá enorme. É coxa linda de mãe, tá enorme, mãe. Eu tô enorme, mãe. Não para de passar a mão em mim, mãe. Eu gosto quando você passa a mão em mim. Eu vou parar de passar a mão nela. Aí ela perde a minha mão. Ó. Ela quer que eu passe a mão de novo, ó. Mas se eu saio aqui no quintal, que eu vou ter que sair agora, que eu vou pôr a escadinha, e vou tirar toda essa torceira de chuchu que tá seca, ó. O chuchu acho que vai morrer porque jogaram muito cintúbio do outro lado. Mas ela quer que eu abraço ela. Aliás, ela me abraça na cintura e quer que eu pego ela. Mas eu não posso ficar pegando ela. Ela tá enorme. Né, Mel? Tá linda a minha cachorra. Mel! Mel!